A história da Rádio Clube começa com a chegada da radiodifusão no Brasil. A PRC5 foi uma das quatro primeiras rádios do país a ser inaugurada para ser a voz da planície amazônica. Pela Clube do Pará, grandes profissionais fizeram história, desde Edgar Proença e Roberto Camelier. Samuel Valle tem 50 anos de profissão e realiza o sonho de estar hoje na Clube. 50 anos de profissão, 50 anos trabalhando no rádio, convivendo com muitas feras, muitos amigos, muitos já se foram. Então, para mim, um sonho seria um dia trabalhar na Rádio Clube. Eu fui muito feliz, Deus me deu essa oportunidade. A Rádio Clube já foi palco para grandes atores das famosas radionovelas. É campeã em audiência com o rádio, jornalismo e tem o maior número proporcional de ouvintes de esportes do Brasil. Simplesmente a programação que chegou e agradou o nosso público ouvinte. Além disso, a credibilidade dos nossos profissionais. Tanto é que a cada ano que passa, a audiência da Rádio Clube vai aumentando. O esporte é um pilar muito forte na história da Rádio Clube e ele vem se consolidando nesses 85 anos. A gente realmente desenvolve um trabalho esportivo de uma forma muito peculiar. E como a gente tem conseguido transmitir todos os grandes eventos nacionais e internacionais com equipe própria, a gente coloca a voz, a nossa característica nessas coberturas e isso é muito importante. Mesmo estando há quase duas décadas na liderança, a Rádio Clube não descuida dos seus ouvintes. A cada mudança tecnológica, a clube se atualiza para estar disponível nas diversas formas de mídias. A Rádio Clube chega aos 85 anos com a maior modernidade que uma rádio pode ter hoje no mundo. Presente em todas as mídias, no satélite, na rádio AM, na onda tropical, na internet, nas redes sociais, enfim, todos. No satélite, como falei, pela Claro, pela Sky. Então é uma rádio hoje presente em todos os meios que nós tenhamos possíveis para poder atingir o nosso clube, para poder levar o nosso público a informação, o esporte, a prestação de serviço. O aniversário de 85 anos da Rádio Clube do Pará foi comemorado em um evento que reuniu profissionais da comunicação, patrocinadores e convidados. Durante a festa, foi anunciado que a Rádio Clube adquiriu junto à Rede Globo os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações. Fica muito feliz, muito honrado e esperamos que essa qualidade que é a nossa equipe esportiva possa levar aos nossos ouvintes, aos ouvintes da Rádio Clube, a melhor cobertura e representar o nosso estado junto a essa grande, vamos dizer assim, esses grandes rádios que no mundo inteiro vão poder transmitir os jogos da Copa do Mundo de 2014. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto